Os ingredientes para um grande jogo, dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O árbitro apita e começa a partida. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Jogou a bola lá para frente. Metida de bola por cima. E comem ambos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A tentativa era boa, né? O passo é que foi errado pelo meio. A posição é boa. A posição é boa. Chutando a frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. Vem a batida! Defendeu! O homem é uma parede! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Abriu pela esquerda. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Mandou a bola ali pela esquerda. Essa aí vai para dentro da área. Meteu ali pela direita. É lateral. A metida de bola para frente. A falta está marcada. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? E o Faleiro... Gol! Explode a torcida! Foi um gol espetacular! Incrível! Ele é bom na bola parada. Falta não é só treinamento. É categoria. Bela cobrança. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Ele mandou a bola para frente. Belo drible. Enganou a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Tentou de cabeça. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. E o juiz apitou. Termina a primeira etapa. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão da segunda etapa. Bola em jogo para o segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Está em boa posição. A batida. Cruzamento. Wellington. Lançou para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. E está armado contra-ataque. O time continua tentando empatar o jogo, mas está difícil. Jogou na frente para ver o que dá. Meteu a bola para frente. Imagina só se ele fura essa bola. É falta. Não tem o que discutir. Procurou alguém ali. Chocou. A batida. Foi uma boa chance. Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Por cima. Subiu. Opa. Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Meteu um bico nela. Lá para frente. É, ele chegou cometendo a falta. Recebeu a bola. Opa. 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 Colocou a bola na frente. Vem o passe. Vem a batida. Gol. Agora a vantagem subiu para dois gols. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se fosse eu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo. Agora sim, parece tudo sob controle. Xiii. Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito. Roubou a bola. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Apesar de todo esforço, a equipe não conseguiu o resultado. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Aquela velha história de um grande treinador. Medo de perder, tira a vontade de ganhar. O time estava muito preocupado com a torcida mais do que com os adversários e acabou perdendo o jogo. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco e também a quem nos acompanhou. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. E aí 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 E aí